Olá, você sabia que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios disponibiliza intérpretes de libras para pessoas surdas ou com deficiência auditiva que necessitam desse serviço? Se você faz parte do Corpo de Colaboradores do TJDFT, assista esse vídeo, pois vou mostrar como solicitar o serviço de intérprete de libras. Meu nome é Simone Cozenza, eu sou a Supervisora do Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade, uma unidade da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão Estratégica do Tribunal. O meu sinal em libras é... Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos encaracolados até a altura do ombro, olhos castanhos, sardas pelo rosto e visto uma camisa verde com blazer preto. Atrás de mim, uma parede de tijolos artesanais. O serviço de tradutor e intérprete de libras pode ser disponibilizado para audiências, sessões de conciliação, de mediação, atendimentos psicossociais, reuniões, eventos, dentre outras realizações do TJDFT. Para isso, a parte precisa peticionar no processo, informando que é pessoa surda ou com deficiência auditiva e que necessita do auxílio de um intérprete de libras. Após agendar a audiência, o diretor da unidade judiciante deve fazer a solicitação do intérprete tradutor de libras, encaminhando com até 72 horas úteis de antecedência, um e-mail para o NUIX, Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade. O e-mail do NUIX é nuix.tjdft.jus.br O e-mail deve conter os seguintes dados Número do processo Nome do jurisdicionado que necessita da tradução de libras Data, horário e o nome e contato de um servidor responsável para que o intérprete possa contactar em caso de necessidade. Nos casos em que a audiência ou atendimento se derem por meio de videoconferência, a solicitação deve conter ainda informação sobre o aplicativo a ser utilizado e o link para acesso à sala virtual. Já para atendimentos presenciais, deve-se informar ainda o endereço completo do local onde será realizado o ato ou evento. Se você faz parte do corpo funcional do TJDFT e necessita desse serviço na sua unidade, seja ela administrativa ou judicial, também poderá contar conosco. Basta encaminhar o e-mail para O TJDFT acredita que o respeito à diversidade é solo fértil para o desenvolvimento de ideias inovadoras e para o acesso à justiça a todas as pessoas. Conte com a gente, TJDFT, Justiça Inclusiva. Nós falamos essa língua.